Eu tinha dito que eu ia continuar a história da minha vida, ó, que eu não consegui ler e falar. Só que eu lembrei que eu tenho uma observação muito grande pra falar pra vocês. E eu queria passar pra vocês como estão os meus cuidados íntimos atualmente. Provavelmente depois vocês vão ficar se perguntando por que de tanta coisa que eu uso. Eu quero explicar o porquê que eu uso essa quantidade de coisa como cuidados íntimos, pra você não ficar com mau cheiro. Gente, quando eu era criança, que eu era mais nova, eu estudava e tal, eu não tinha condições, né? Não tinha condições de cuidar, de me cuidar, porque, tipo, não tinha condições, ponto. Não tem um porquê, não tinha condições. Eu tinha muita vergonha, porque às vezes tinha gente que, tipo, me discriminava na escola por conta, tipo, falava Ai, a bicha que tem mau cheiro e tal, que não sei o quê, sabe? E aí, por conta disso, depois que eu cresci, que eu tive a minha independência financeira, eu comecei a perceber, falei, agora é o momento de eu ter tudo que eu não pude ter quando eu era criança. Meu cuidado íntimo, pra mim, é muito importante, tá? Isso daqui não é publi, nem nada. Então, quero deixar claro que todas as empresas que aparecerem aqui, elas vão ter que me patrocinar, tá? Senão, vou cortar o nome delas. Vou cortar. Primeiro, o que eu tô usando atualmente, eu uso sovaco, verilha, boga, uso em tudo. É esse desodorante aqui, que é um Rexiona Clinical, tá? Eu uso ele, eu gosto muito. Depois, eu venho com esse, sim. Eu venho com desodorante spray. Atualmente, eu tô usando o da Dove, que era o que tava com promoção aqui embaixo. Depois, eu uso esse daqui, tá? Que é o Pulse da Anitta. E depois, pra finalizar... Eu não tô brincando não, gente, é sério. Quem acompanha minhas lives sabe. Eu uso esse olhinho aqui da Muriel. Esse olhinho aqui eu uso tanto, né, no corpo quanto pra tirar maquiagem. Eu uso todos esses produtos. Eu tenho pavor a mau cheiro. Então, por isso que eu utilizo esses produtos, tá bom? E é sobre isso. Eu queria trazer isso daí pra vocês. E no nosso próximo Arrumes Comigo, a gente vai continuar a nossa história da nossa vida. Que eu falei pra vocês que eu ia contar. Tá bom? Beijo!